Tô aqui com chocolate e eu tô louca pra te dar, mas o que eu faço com chocolate depois? As melhores cantadas das ruivas Vamos brincar de lego? Eu monto e você encaixa? Eu queria ser uma traficante, traficante eu não posso ser Porque traficante cuida de muitas bocas e eu só quero cuidar de você Se felicidade fosse dinheiro, você seria meu banco central e eu seria a maior investidora E se o banco falir, eu sou seu fundo de garantia Eu não sou rebelião de presídio, mas eu faço seu colchão pegar fogo Chama de cantora pra me pegar no seu microfone Você se lembra da última vez que a gente ficou? A gente já ficou? Não ficou, né? Então a gente vai ter que ficar pra refrescar sua memória Eu queria ser um colchão, nem que fosse de capim, só pra sentir seu corpo rostando em mim Eu acho que você deveria se pôr no seu lugar Que é em cima de mim